Ela sai de casa e brota aqui na favela Porque sabe que nós pode Tem tudo que ela quer em um só lugar Lança balinha e maconha da forte Olha só como ela é perigosa Ela não brota aqui à toa Ela chega logo no guarita E pergunta quem é o coroa O que ela quer dar pro coroa Ela quer dar chegar pro coroa O que ela quer dar pro coroa Ela quer dar chegar pro coroa O que ela quer dar pro coroa Ela quer dar chegar pro coroa O que ela quer dar pro coroa Vai, 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 vai O que ela quer dar O que ela quer dar pro coroa Ela quer dar chegar pro coroa O que ela quer dar pro coroa Ela quer dar chegar pro coroa Chabiola, LL, 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 LL Sexto 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 Jara Viola, aí Por favor, por favor ela sai de casa e brota aqui na favela por que sabe que nós pode tem tudo o que ela quer em um só lugar lança balinha e maconia da forte olha só como ela é perigosa ela não brota AQ à toa ela chega logo no Guar incap e pergunta quem é o com Caló o que ela quer a procura Ela quer dar checa pro coroa Pora não, viciô pai! Seguro da gravação! Seguro da gravação!